O programa Saber Direito desta semana é com o professor Eduardo Bastos Mendonça. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Essa é a segunda aula do nosso curso, que versa sobre separação dos poderes e judicialização. Nós começamos, na aula passada, a tratar da separação dos poderes. Como vimos, essa discussão teórica inicial será um pressuposto para depois podermos falar com mais propriedade da judicialização e sobre em que medida é legítimo e há fundamento para que o judiciário assuma um papel de maior destaque no tratamento de certas matérias. Na aula anterior, vimos que a separação dos poderes é um princípio fundamental da Constituição, que ela é um pressuposto do Estado de Direito que remonta, de forma mais específica e mais concreta, ao surgimento do constitucionalismo como um movimento de limitação do poder por meio de uma Constituição normativa, uma Constituição entendida como norma. Ademais, vimos também que a separação dos poderes tem dois conteúdos básicos, duas projeções essenciais, que são a independência orgânica e a especialização funcional. Independência orgânica como não subordinação de um poder pelo outro e especialização funcional como atribuição de uma função específica, uma função típica a cada uma dessas estruturas estatais, que exercerá essa sua predominância. A segunda aula vai aprofundar esse segundo conceito e verificar em que medida é possível que haja o exercício atípico de funções e em que medida isso será legítimo. Portanto, eu começo com esse conceito de especialização funcional. Como vimos, o princípio da separação dos poderes divide, separa a função estatal, o poder estatal, em diferentes funções que são atribuídas a órgãos distintos. O poder legislativo com a função precípua de inovar na ordem jurídica, o poder executivo com a função típica e dominante de aplicar a legislação de ofício e desenvolver as diferentes políticas públicas e o poder judiciário com a função típica de julgar os conflitos que surjam pela aplicação da ordem jurídica. É claro que essas funções sofreram uma considerável relativização e há diferentes pontos de interferência e interseção, mas essas são originalmente as funções essenciais de cada uma das estruturas. Essas funções, porém, são exercidas com predominância e não com exclusividade. Portanto, o normal é que cada um dos poderes exerça a função que lhe é típica, mas isso não significa que o exercício de função atípica seja impossível e, mais do que isso, não significa que o exercício de função atípica não possa ter um papel relevante dentro do sistema constitucional. Aqui, é possível dar vários exemplos desse exercício atípico de função por cada um dos poderes. O poder executivo, por exemplo, exerce a função legislativa de forma atípica quando edita medidas provisórias. Esse é um dos exemplos mais fáceis de verificar, mais fáceis de visualizar, porque as medidas provisórias, como se sabe, têm eficácia de lei, inclusive para efeitos de revogar outra lei anterior que trate do mesmo tema. É claro que essa eficácia de lei é condicionada por uma série de fatores e que a palavra final, em última instância, pode ser dada pelo poder legislativo. Apesar disso, o executivo dispõe dessa competência atípica para editar um ato normativo primário e inovar na ordem jurídica. Esse é um exemplo bastante visível do exercício atípico de uma função por parte de um poder. Há outros envolvendo todos os poderes. O poder legislativo, por exemplo, exerce a função executiva, a função administrativa, quando se auto-administra, por exemplo, executando os seus próprios concursos públicos e suas próprias licitações. Nesse caso, o exercício da função atípica está diretamente relacionado à preservação da independência orgânica desse poder. Por uma razão fácil de compreender. Se o poder legislativo dependesse do executivo para executar essa auto-administração, haveria uma possível situação de dependência ou pressão indevida de um poder sobre o outro. Portanto, a auto-administração aqui, o exercício da função atípica aqui, tem uma relação direta e inerente com a independência orgânica que vimos em maior detalhe na aula anterior. Mas não é só isso. O poder legislativo, para dar um segundo exemplo, exerce atípicamente a função jurisdicional quando julga o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, aquelas infrações político-penais definidas em lei, mas baseadas, diretamente previstas, na Constituição. Como se sabe, a Câmara dos Deputados faz um juízo de admissibilidade do processo e o Senado Federal é encarregado do julgamento em si, que terá uma forma jurisdicional a ponto de haver a previsão de a eventual sessão no Senado Federal ser presidida pelo presidente do Supremo, tal como aconteceu no impeachment do presidente Collor. A lógica aqui não é que haja uma interferência de um poder sobre o outro, no caso do judiciário, sobre a atuação do legislativo, e sim que se garanta essa forma jurisdicional, a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e desse conjunto de procedimentos que caracteriza tipicamente a função jurisdicional. Nesse juízo que é feito pelo poder legislativo, há uma clara atuação atípica na função jurisdicional, ainda que com uma série de temperamentos, como é próprio, não se trata aqui de um processo penal, ou estricto senso, não há aplicação de penas no sentido tradicional do direito penal, embora haja sanções relevantes, como não apenas a perda do mandato, mas também a inabilitação para o exercício da função pública. Esse é, portanto, um exemplo, mais um exemplo do exercício atípico de uma função por um poder, no caso da função jurisdicional, pelo poder legislativo. A mesma coisa acontece no âmbito do poder judiciário. A função típica, como vimos, é a resolução das lides, das pretensões resistidas, das controvérsias sobre a aplicação da ordem jurídica, mas há também o exercício de funções atípicas. Por exemplo, o poder judiciário se auto-administra também, exerce o auto-governo, tal como se define tradicionalmente, o que envolve a realização das suas licitações, dos seus concursos, o provimento dos seus cargos, a organização interna dos seus serviços, tal como prevê o artigo 96 da Constituição Federal. Também aqui, a semelhança do que se viu em relação ao poder legislativo, essa auto-administração exerce um papel relevante na preservação da independência orgânica. O fato de o poder se auto-administrar evita que ele fique na dependência de uma colaboração, de um juízo vindo de outro poder para a sua gestão ordinária. Da mesma forma, o poder judiciário também exerce função legislativa atípica, por exemplo, quando edita os seus regimentos internos. Quando os tribunais editam os seus regimentos internos, também em conformidade com o artigo 96. Aqui, há normas de natureza procedimental, como se sabe, e não processual, embora a distinção nem sempre seja clara, nem sempre seja isenta de dúvida. Mas, em essência, cuida-se da auto-organização, da definição da estrutura e do funcionamento de cada um desses órgãos do poder judiciário. Por exemplo, com a divisão dos órgãos internos, dos órgãos fracionários, e com a previsão de eventuais regras internas de competência. Os casos polêmicos, naturalmente, podem ser resolvidos pelo poder judiciário, quando se discuta a interseção ou a fronteira entre procedimento e processo, esse de competência legislativa exclusiva da União Federal, nos termos do artigo 22, inciso 1. Portanto, temos aqui um conjunto de exemplos em que poderes do Estado, os três poderes, exercem, ao lado das suas funções típicas, também funções atípicas. A questão relevante é saber quando isso é possível e por quais razões haveria esse exercício atípico. Como justificar essa aparente fuga ou aparente flexibilização da especialização funcional. A primeira pergunta relativa a quando isso é possível segue uma lógica similar à dos controles recíprocos. Como vimos, os controles recíprocos são admitidos, são admissíveis nos casos em que haja previsão expressa na Constituição Federal, por serem exceções à regra geral, à lógica geral da independência orgânica. Exceções que não a esvaziam, como vimos, exceções que estão dentro da concretização constitucional do princípio. Uma lógica similar rege o exercício de funções atípicas por cada um dos poderes. do princípio Esse exercício é possível e admissível nos casos em que haja uma previsão expressa na Constituição, porque também aqui se cuida de uma exceção, se cuida de uma possível interferência de um poder na atividade ordinária, atividade que define os outros. Todos esses exemplos que eu mencionei envolvem previsões expressas da Constituição. Portanto, esse é o critério que separa uma coisa da outra, separa o exercício normal da função atípica da interferência indevida. Há casos, diversos casos, diversos precedentes no Supremo Tribunal Federal, confirmando essa lógica básica. Da mesma forma que há casos em que se discute o extrapolamento dessa previsão e, portanto, o exercício indevido de funções atípicas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de declarar e de reafirmar em diversas ocasiões que não é legítimo condicionar o exercício da função administrativa pelo Poder Executivo a uma vontade potestativa do legislador. Não é possível condicionar a atuação ordinária da administração a um concurso de vontade do legislador que não foi previsto pela Constituição Federal. Exemplo tradicional envolve previsões de Constituições estaduais e até de leis orgânicas municipais, mas o exemplo mais comum envolve as Constituições estaduais em que se prevê que a celebração de contratos ou convênios por parte do Poder Executivo somente teria eficácia após a aprovação do Poder Legislativo da Assembleia Legislativa Estadual. Esses casos com ligeira variação se repetiram e há vários precedentes como eu mencionei e em todos eles o Supremo Tribunal Federal entendeu que há aqui uma reserva de administração que não poderia ser subordinada a uma decisão do Poder Legislativo. Em última instância, o que se teria aqui seria um juízo de ratificação ou de confirmação do Poder Legislativo em relação à atuação do Executivo nas suas funções típicas, o que não é compatível com a separação dos poderes. Vale aqui a mesma lógica que já referimos quanto ao princípio da simetria. Na medida em que essa previsão não está contida na Constituição Federal, não é possível que os Estados e municípios estendam ou criem previsões dessa natureza nas suas leis de auto-organização. Esse é, portanto, um exemplo inicial desse exercício atípico ou dessa interferência na função típica de outro poder incompatível com a Constituição por ser, estar fora das previsões do texto federal da Constituição de 88. Um outro exemplo, também bastante interessante, envolve a pretensão do legislador de declarar a inconstitucionalidade de uma lei anterior. Portanto, a pretensão de editar uma lei que declare a invalidade de uma lei anterior. Aqui, é preciso fazer uma distinção entre a declaração de invalidade e a revogação. A revogação, naturalmente, é uma possibilidade à disposição do legislador. Ele pode, a qualquer tempo, revogar uma lei anterior, seja por meio de uma previsão expressa, seja por meio da criação de um novo regime jurídico que substitua o até então existente. Essa revogação produz efeitos dali para a frente. há a substituição de um regime jurídico pelo outro. E, portanto, essa é uma competência que naturalmente se insere na liberdade de conformação do legislador, o seu poder de avaliar a conveniência, a necessidade e a forma que a legislação deve assumir em cada momento. uma coisa diversa que não é admissível em princípio é a declaração de invalidade de uma lei pela outra. O que se teria aqui seria uma lei dizendo que a outra é nula, naturalmente, por ser inconstitucional e com a pretensão, portanto, de retroagir para afetar efeitos que essa outra lei já haja produzido. Nesse caso, haveria uma invasão à competência típica do poder judiciário e, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal entende que essa retroação não é compatível com a Constituição Federal, viola a separação dos poderes. Vale dizer, o legislador pode, a qualquer momento, alterar o regime legal, essa é uma prerrogativa inerente à sua função típica, mas não pode, a pretexto de legislar, declarar a invalidade, exercer controle sobre a legislação já existente, dizendo que ela é nula, portanto, com a pretensão de retroagir e colher efeitos já produzidos. Temos uma pergunta, faço uma pausa para ouvirmos a pergunta. Olá, professor, meu nome é Flaviane Pierdonat e a minha dúvida é, existe diferença entre poderes e funções? Essa é uma boa pergunta, porque ajuda a repassar e, enfim, enfatizar essa distinção que temos feito entre a função que é exercida por cada poder e a sua própria estrutura. Como vimos, o poder estatal é um só, ele é o poder que se impõe sobre todas as pessoas com predominância sobre quaisquer outros poderes e esse poder é dividido em funções, é dividido, é repartido em funções específicas que são atribuídas a entidades, a órgãos, melhor dizendo, diversos. Cada uma dessas estruturas é denominada poder. Cada poder, portanto, exerce uma função típica, mas, como vimos agora há pouco, não há um exercício exclusivo. É perfeitamente possível que haja o exercício de funções atípicas por cada poder. Portanto, temos poderes, cada um dos três poderes, e temos funções. a cada poder corresponde uma função típica, mas não há uma identidade absoluta e não há vedação absoluta a que haja que ocorra o exercício atípico de função desde que expressamente previsto na Constituição Federal. Portanto, há sim uma diferença entre poderes e funções, há uma relação umbilical, uma relação muito próxima entre eles, mas não são a mesma coisa, os conceitos são diversos e não devem ser superpostos. Volto, portanto, ao ponto em que estávamos. Já vimos que os poderes exercem funções que lhes são atribuídas pela Constituição, já vimos que essa atribuição se dá com predominância e não com exclusividade, já vimos que o exercício de função atípica é possível desde que expressamente previsto, porque se trata de uma exceção à regra geral e, portanto, não deve ser presumido, não deve ser presumida, e já vimos que em diferentes situações a Constituição prevê esse tipo de atuação atípica. E se prevê, portanto, ela não é inconstitucional ao passo que o será quando for executada fora dessas previsões. Uma outra pergunta que se coloca tem a ver com as causas. Por que razões a Constituição previu esse exercício atípico de função por cada um dos poderes? A resposta aqui, na verdade, é múltipla, há várias respostas diferentes para cada uma dessas hipóteses. Em alguns casos, como vimos, o exercício da função atípica pode estar relacionado à preservação da independência orgânica de um poder. Ele exerce a função atípica para não depender de outro na sua gestão ordinária, na sua gestão convencional. e, com isso, se evita um tipo de relação de dependência e, possivelmente, um tipo de relação de pressão de um sobre o outro. Essa, portanto, é uma hipótese. Há outras situações, há outros cenários também. Quando a Constituição prevê que o Presidente da República exercerá a competência de editar medidas provisórias, até seria possível imaginar que essa é uma forma de preservação da sua independência orgânica, mas muito remotamente. A questão relevante aqui não é essa. As MPs não são usadas nem com exclusividade e nem com predominância para tratar de temas relacionados à independência orgânica do Executivo. A função dessa competência atípica é muito mais uma função de governo, uma opção política com a qual se previu que o Executivo terá esse poder de inovar condicionadamente, de forma condicionada na ordem jurídica. Isso é explicado, como se sabe, historicamente explicado, também pela origem da Constituição. Lá na Constituinte, originalmente, se imaginou um Estado parlamentar em que as medidas provisórias fariam todo sentido. Não haveria nenhum tipo de tensão indevida ou tensão insustentável na edição de atos normativos pelo Poder Executivo, considerando que a permanência do chefe de governo na sua função estava diretamente ligada à confiança política do Parlamento. E, portanto, um passo em falso aqui, um ato de força aqui, minaria essa confiança e, portanto, haveria um controle natural e contínuo da atuação nessa atuação normativa atípica. Mas, esse projeto parlamentar não prosperou, optamos, optou-se, em 88, pelo presidencialismo e, ainda assim, as medidas provisórias foram uma parte muito relevante do desenho institucional da Constituição de 88. Mais ainda no seu texto original, mas mesmo depois das alterações da Emenda 32, que já comentamos, que reduziram o alcance das MPs em parte, mesmo assim, continua a ser um elemento central do desenho institucional brasileiro. Aqui, como eu disse, é uma opção política, a opção de que o chefe do Poder Executivo possa quebrar, possa quebrar uma inércia, possa introduzir um ato normativo que seja relevante e urgente, possa, inclusive, iniciar um diálogo institucional com o Poder Legislativo, porque a MP, de certa forma, inicia, deflagra o processo legislativo que será ou não confirmado pela lei de conversão. O legislador detém a palavra final ou pelo menos a possibilidade de dar a palavra final se achar que a sua intervenção é necessária, é indispensável aqui. É fato, é sabido que muitas vezes as MPs são mantidas e são convertidas um pouco por inércia, um pouco por não haver uma resistência relevante em sentido contrário, mas o legislador sempre tem a opção de exercer esse controle. Portanto, temos aqui uma segunda hipótese em que o exercício da função atípica corresponde a uma opção política de governabilidade e de relacionamento entre os poderes feita pelo constituinte originário. Da mesma forma, o controle de constitucionalidade, que é um mecanismo forte de controle de um poder sobre o outro, também corresponde a uma opção política. Não há aqui função atípica, essa é uma função tradicional, uma função típica do poder judiciário na tradição brasileira, assim como de muitos países, mas também corresponde a uma opção do constituinte por um constitucionalismo dividido, um sistema em que os poderes exercem controle entre si. portanto, em alguns casos, as funções atípicas estão ligadas à independência orgânica, em outros casos estão ligadas a uma opção política de governabilidade. Existem casos também em que o controle recíproco ou a função atípica como controle pode estar relacionada à efetivação do princípio republicano. no caso da função do poder legislativo de julgar determinadas autoridades do poder executivo, o que se tem é uma forma de responsabilização do chefe do poder executivo e dos ministros de Estado, também do vice-presidente, por parte do poder legislativo. Uma forma de responsabilização que não é puramente política mas que também não é inteiramente jurídica porque embora dependa da configuração de uma infração à Constituição o juízo quanto a essa infração será feito por um órgão predominantemente ou inerentemente político. Então aqui a Constituição atribuiu essa função atípica ao poder legislativo imaginando que essa seria uma forma de efetivar em maior medida o controle a responsabilização política que é típica do princípio republicano da forma republicana de Estado. Em suma já vimos que há um conjunto de funções típicas de cada poder já vimos que há um conjunto de funções atípicas de cada poder que não se presume o exercício da função atípica mas que ele é possível nos casos previstos na Constituição. Já vimos também que essa atribuição de função atípica pode estar relacionada pode estar justificada por um amplo conjunto de razões desde a preservação da independência orgânica de um poder até a opção política pela governabilidade ou a opção política pela efetivação da responsabilização política inerente ao princípio republicano. Essas são algumas das situações típicas sequer são as únicas mas demonstram como o desenho institucional é conformado por diferentes razões. A Constituição organiza essas instituições por diferentes razões. Gostaria de dedicar temos uma pergunta antes disso e aí depois eu volto ao ponto. Olá professor meu nome é Carolina Vasconcelos e a minha pergunta é quando é legítimo que um dos poderes do Estado exerça controle sobre os atos de outro poder? Essa pergunta retoma vários dos pontos que temos visto. O controle de um poder pelo outro não só é possível como é inerente ao sistema da separação dos poderes. Ele garante que haja essa contenção de um poder pelo outro aquela lógica de freios e contrapesos pela qual eles se equilibram. Apesar disso esse controle não deve ser presumido ou estendido para além das hipóteses previstas na Constituição Federal. Aqui o equilíbrio é tênue porque o controle poderia ser usado como pressão indevida seja para produzir o resultado de controle o resultado de subjugação de um poder pelo outro seja como pressão política em si mesma. A deflagração de um mecanismo de controle sobretudo quando há uma repercussão maior como um processo de impeachment em si mesma gera uma pressão e gera um abalo na normalidade do funcionamento institucional. Portanto é indispensável que esses controles embora sejam preservados e exercidos nos termos da Constituição não sejam estendidos para além desses termos. portanto o critério é a existência ou não de previsão constitucional específica. É isso que separa uma hipótese legítima de controle de uma interferência indevida de um poder sobre o outro. Volto então ao ponto em que estávamos que é essa organização das funções por entre os poderes a divisão das funções por entre os poderes. Esse tema da divisão das funções por entre os poderes já permite que nós façamos um primeiro comentário sobre o tema mais específico do nosso curso que é a judicialização. É normal que o poder judiciário decida uma série de questões no exercício da sua função típica e também o exercício do controle de constitucionalidade que foge pontualmente dessa função típica mas também é uma função tradicional do poder judiciário no Brasil mas como eu dizia é normal que o poder judiciário exerça o controle sobre atos de outros poderes isso está dentro da sua esfera normal de atribuições quando se fala portanto em judicialização da política sobretudo quando se fala de forma crítica sobre judicialização da política o que se está referindo não é propriamente o exercício do controle que é normal e inerente à função e sim uma particular forma de exercício do controle um tipo de atuação judicial que estaria fora do padrão normal ou que de alguma forma seria potencialmente incompatível com a separação dos poderes quando se fala em judicialização há um pressuposto de que aquilo não deveria ser originalmente tratado no plano judicial nós veremos com cuidado e em detalhe quando e em que situações a judicialização e quando ela é legítima mas desde logo já é possível conectar o tema geral com essa parte inicial das aulas a judicialização envolve o exercício típico da função jurisdicional de uma forma que por qualquer razão se tem como excessiva ou pelo menos como referente a temas que tradicionalmente não seriam tratados pelo judiciário isso é especialmente relevante especialmente discutido nos casos em que o judiciário parece adotar uma interpretação não óbvia parece fugir da obviedade dos textos normativos para criar uma solução que aparentemente não seria pré-determinada pelo texto constitucional nós veremos em detalhes como eu disse quando isso acontece quais são as causas quais são as consequências desse fenômeno mas desde logo se pode constatar que essa não é uma discussão apenas brasileira esse é um debate mundial esse é um debate que envolve diferentes países com diferentes níveis de intensidade do Brasil à África do Sul da Alemanha à Índia feita essa observação feito esse registro eu gostaria de dedicar um tópico específico a uma discussão relacionada às chamadas capacidades institucionais uma discussão que está ligada à capacidade de cada poder à estruturação de cada poder para exercer os juízos que são típicos à sua função como nós mencionamos desde o começo a lógica inicial e a função mais relevante da separação dos poderes é a contenção do poder a contenção do arbítrio mas essa não é a única função desse princípio ele também se destina a promover uma atuação especializada e na maior medida possível concentrar a expertise de cada poder naquilo que lhe é próprio naquilo em que há mais adequação do seu do seu funcionamento para produzir o resultado desejado quando se fala portanto em capacidades institucionais se está investigando se um determinado órgão do Estado é estruturado é aparelhado para produzir um resultado adequado em relação àquela situação que lhe foi posta essa discussão é tipicamente colocada em relação ao judiciário e aqui há portanto um interesse direto para o nosso tema mais geral qual é a discussão que se coloca tipicamente quando o judiciário aparentemente no exercício da sua função típica julga determinadas questões de alta complexidade técnica ou mesmo questões que envolvam um desacordo moral um desacordo político relevante está o poder judiciário se imiscuindo em uma seara em que ele não tem a devida capacidade institucional ele está sendo ambicioso demais essa não seria uma forma de desequilibrar a relação entre os poderes por exemplo para falar concretamente quando o supremo tribunal federal investiga se as pesquisas com células tronco embrionárias devem ou não ser liberadas porque se investiga se elas são ou não compatíveis com a dignidade da pessoa humana não há aqui um conjunto de questões técnicas altamente complexas que é difícil que são difíceis para o judiciário verificar ou analisar não seria melhor que esse tipo de questão ficasse discutida ou fosse discutida primordialmente em outros poderes essa é uma das situações em que esse discurso das capacidades institucionais se coloca um outro exemplo também atual também presente na jurisprudência do supremo tribunal federal envolveu e ainda envolve a discussão sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos por parte do poder público o ministério da saúde assim como as secretarias estaduais e municipais de saúde tem listas portanto listas de procedimentos que são fornecidos ordinariamente ou pelo menos devem ser fornecidos ordinariamente apesar disso é muito comum como se sabe que as pessoas em situação de necessidade confrontadas com a necessidade peçam pela via judicial que o poder público forneça outros tratamentos que não estão inicialmente incluídos na listagem e aqui também se suscita uma discussão sobre capacidades institucionais é possível e legítimo que o poder judiciário por ocasião do exercício da função jurisdicional refaça a avaliação técnica que as secretarias de saúde e o ministério da saúde fizeram quanto aos tratamentos que devem ser fornecidos e aqui evidentemente essa avaliação técnica envolve um conjunto amplo de fatores desde aquilo que é possível fornecer financeiramente até aquilo que é eficaz do ponto de vista clínico até aquilo que de fato vai produzir uma provável ou uma expectativa de melhora do bem-estar de forma geral portanto há avaliações científicas orçamentárias de gestão administrativa que são particularmente complexas e que de certa forma são objeto de alguma interferência quando há a judicialização dessa matéria o tema já suscitou inclusive uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal quando se tentou criar parâmetros ou identificar parâmetros mais claros para separar a intervenção legítima da intervenção não legítima uma audiência conduzida à época pelo ministro Gilmar Mendes diante da quantidade relevante de casos em que se pedia a suspensão o poder público pedia a suspensão de decisões concedendo esses tratamentos e medicamentos na época prevaleceu e tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que é possível que o judiciário faça essa avaliação e portanto determine tratamentos mesmo mesmo quando não estejam inicialmente listados pela Secretaria de Saúde ou pelo Ministério da Saúde no entanto se destacou e aqui entra um pouco da deferência que eu já mencionei que o juiz deve ser cuidadoso deve ser cauteloso ao fazer esse tipo de verificação por exemplo deve evitar conceder tratamentos experimentais na medida em que a falta de comprovação científica é um argumento razoável para que o Poder Executivo não inclua esses tratamentos na listagem ordinária de fornecimento e também pela percepção que não seria de todo possível ou não seria pelo menos convencional que o órgão judicial faça essa avaliação no caso ele substitua a avaliação dos agentes tecnicamente competentes para fazer a avaliação em concreto quanto a conveniência e a adequação dessa entrega desse medicamento ou tratamento portanto continua prevalecendo que a judicialização é possível mas em princípio ela deveria ser deferente quanto as escolhas feitas pelo Poder Executivo e de toda forma mesmo quando ultrapasse essas escolhas deve estar baseada em critérios de razoabilidade deve ser justificável racionalmente há um artigo muito interessante sobre esse tema professor Luiz Roberto Barroso discutindo em que situações é possível ou não é possível a entrega desses medicamentos e tratamentos fora das listagens é um artigo que já sofreu uma releitura até pelo próprio autor mas que continua sintetizando a ideia básica é uma leitura certamente recomendada para complementar o tema uma das colocações que o artigo faz e que é muito interessante é a ideia de que é preferível que a revisita a releitura das listas seja feita em ações coletivas do que em ações individuais porque nessas ações de maior abrangência se permite pelo menos que o juiz busque uma maior informação e uma maior quantidade de material de referencial externo para avaliar se é devido ou não se é próprio ou não que haja a inclusão de um medicamento não previsto inclusive para fins de mudar a lista inteira e não só conceder no caso concreto a concessão no caso concreto pode gerar uma distorção entre quem conseguiu chegar até o judiciário e quem nem conseguiu tá certo eu retomo o ponto mas antes disso temos uma pergunta olá professor meu nome é mateus queria saber se as leis interpretativas são válidas essa pergunta sobre as leis interpretativas bastante pertinente com o tema que temos enfrentado o que que seriam as leis interpretativas a doutrina tradicional registra que seriam leis com o objetivo de explicitar a interpretação correta de outras leis ou de outra lei já existente nesse sentido a lei interpretativa em tese não inovaria na ordem jurídica em vez disso ela explicitaria ela declararia o sentido correto da legislação vigente com base nesse pressuposto se imaginava e a doutrina tradicional sustentava que as leis interpretativas poderiam até ter uma eficácia retroativa porque estariam não inovando e sim declarando o sentido já existente interpretando a legislação já existente hoje em dia com a visão mais atual da interpretação jurídica inclusive tema que nós enfrentaremos na próxima aula já se consolidou o entendimento que a lei interpretativa não pode criar um novo entendimento uma nova norma concreta com a pretensão de validade retroativa porque aqui haveria uma burla à proteção ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito a coisa julgada que a constituição trata como direito fundamental lá no artigo 5º inciso 36 o Supremo Tribunal Federal enfrentou enfim discutiu essa matéria num precedente muito interessante recente que envolveu a lei complementar 118 que alterou o código tributário nacional no caso a lei complementar pretendia estabelecer como estabeleceu que o prazo para a repetição do tributo pago indevidamente o tributo inconstitucional mas pago indevidamente de forma geral seria de 5 anos contados do pagamento e esse seria um prazo geral aplicável a todas as hipóteses de pagamento indevido o Superior Tribunal de Justiça porém já havia pacificado de muito tempo o entendimento de que no caso dos tributos lançados por homologação aqueles em que o contribuinte faz o lançamento e a Fazenda Pública confere e homologa o prazo seria na prática de 10 anos 5 anos para a homologação tácita e mais 5 anos caso não tivesse ainda ocorrido a homologação efetiva desde esse marco da homologação tácita portanto a chamada tese dos 5 mais 5 o Supremo Tribunal Federal diante dessa pretensão interpretativa da Lei Complementar 118 entendeu que não seria possível dar a essa nova norma na prática a esse novo comando jurídico uma eficácia para trás porque não é possível mudar as normas a que as pessoas estão submetidas para trás o fato de se dizer que isso já estava previsto na legislação mas que não havia sido interpretado dessa forma é irrelevante para esse fim senão se pode usar o rótulo de lei interpretativa para contornar a proteção que se faz à segurança jurídica e de forma mais específica ao direito adquirido à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito portanto as leis interpretativas não são inválidas porque o legislador naturalmente pode aclarar o sentido daquilo que já fez mas é inválida a pretensão de mudar a interpretação com eficácia retroativa na medida em que isso seria um novo comando jurídico uma nova norma jurídica aplicável a situações pretéritas essa distinção entre o texto o enunciado normativo e a norma que dele se extrai será objeto também da nossa próxima aula com isso faço um fecho da nossa segunda aula vimos que a separação dos poderes prevê que cada uma dessas estruturas ou determina que cada uma das estruturas estatais terá uma função que lhe é típica apesar disso é possível o exercício de funções atípicas desde que expressamente previstas no texto constitucional aqui diferentes razões justificam que a constituição federal admita esse exercício atípico desde a preservação da independência orgânica de um poder até uma opção política de governabilidade ou de desenho institucional em sentido mais amplo além disso cada um dos poderes deve ser em princípio habilitado a exercer a sua função típica com a máxima eficiência cada um dos poderes tem as capacidades institucionais próprias ou deve ter para exercer as suas funções típicas de forma plena e com a máxima eficácia possível há uma discussão muito relevante e que nós retomaremos sobre os casos em que diante da falta de capacidade institucional um poder deve ser deferente com as decisões de outro por exemplo quando o poder judiciário deve ser deferente em relação a decisões de outro poder que se situem no plano da razoabilidade vale dizer embora o controle judicial seja possível não deve ser banalizado sobretudo nesses casos em que haja um forte conteúdo técnico apreciado por outro poder de forma mais eficaz em princípio essa lógica foi aplicada por exemplo em um precedente muito interessante que vale a pena ser referido pelos alunos no caso o recurso especial 572.070 do Paraná relatado pelo ministro João Otávio de Noronha esse é um caso particularmente interessante em que se discutia a definição de áreas locais para fins de telefonia o serviço de telefonia essa definição de áreas locais não necessariamente coincide com a divisão das municipalidades e nesse precedente o ministro João Otávio de Noronha acompanhado pelos demais ministros do órgão entendeu que não caberia ao poder judiciário fazer um controle forte um controle intenso quanto a essa divisão na medida em que predominava um critério técnico avaliado adequadamente pelo poder executivo no caso pela Anatel que tem justamente essa função de ser o braço técnico da regulação do setor portanto embora possível o controle judicial deveria ser deferente com as escolhas razoáveis que hajam sido feitas pelos outros poderes o exercício das suas funções típicas essa ideia será retomada em próximas aulas essa ideia de deferência nós terminamos aqui a segunda aula e espero que vocês tenham aproveitado muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br Música Música Legenda por Sônia Ruberti